Masterclass Atendum SPA Olá, eu sou o Samar, 21 anos Sou o Ricardo, tenho 20 anos Miguel, 20 anos Nós somos os Dren de Almada O que nos levou a participar neste programa foi a oportunidade de podermos mostrar a nossa música e as nossas composições para um novo público e profissionalizar o nosso trabalho Trabalhar com o António Manoel Ribeiro para nós é muito importante porque é alguém cheio de experiência e de história na indústria da música portuguesa e acho que conselhos de alguém como ele podem melhorar o nosso trabalho Abre um grande leque até para podermos tocar em outros eventos, eventos assim maiores É importante para nós porque ganhamos uma grande experiência É um ícone da música portuguesa, tem bastante experiência e trabalhou com vários compositores Portanto, para nós acaba por ser uma honra trabalhar com um artista desta magnitude Drainer Dá-me a tua mão Eu sei que vais ficar pra trás Promessas em vão Sinto que já não sou capaz Abre um grande leque até para poder Sinto que sou o único Que não quis saber O que foi ou o que será O amanhecer Talvez seja o único Que se quis negar Que recuso lembrar A cor do céu Só tu e eu Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Eu sei que vais ficar pra trás Promessas em vão Promessas em vão Sinto que já não sou capaz E agora E agora de que sou feito De que vale o meu proveito Se já não te vejo Se já não te encontro aqui Ao pé de mim Ao pé de mim Dá-me a tua mão Eu sei que vais ficar pra trás Promessas em vão Promessas em vão Música 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 Amém. Amém. Amém.